Eu gostaria também de fazer um comentário de algo que está acontecendo nas eleições do segundo turno da nossa capital São Luís. Estive assistindo alguns parlamentares do meu partido PMDB fazer alguns comentários a respeito do deputado estadual Eduardo Braide que concorre à eleição de prefeito da capital. De fato, o Eduardo Braide procurou o nosso partido para apoiá-lo porque o partido dele, que é o PMN, tem pouco tempo de televisão. Ele não fez em momento nenhum nenhuma oferta de abertura no seu secretariado ao PMDB. Nunca fez nenhuma oferta nem de composição na chapa sequer. Ele queria, logicamente, o apoio do partido porque o partido tem um bom tempo de televisão e um bom quadro. Mas alguns parlamentares do meu partido, infelizmente, distorceram a ação do deputado Eduardo Braide. Com certeza, esses parlamentares estão apoiando debaixo dos panos Edvaldo Holanda. E tanto isso é verdade que o vereador mais votado em São Luís, que é do PMDB, que é o Alex Paiva, já declarou o apoio a Edvaldo Holanda. E se declarou o apoio a Edvaldo Holanda é porque tem o apoio do presidente estadual do nosso partido, que é o senador João Alberto. Jamais o Alex Paiva iria declarar apoio ao Edvaldo Holanda, agora no segundo turno, sem o consentimento do senador João Alberto, que sempre patrocinou ele. Essa é a realidade. Nós temos que ser verdadeiros. Não é com disfarçatez que nós vamos vencer na política, tentando ludibriar os eleitores. Não é assim que se procede. Nós temos que ter sinceridade. Infelizmente, temos alguns políticos que se utilizam de ações como essa para tentar destruir a imagem de candidatos. Conheço o Eduardo Braide, posso afirmar que Eduardo Braide é um homem correto, um homem sincero e que não vai vender a prefeitura de São Luís para nenhum outro partido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.